Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Platão, uma introdução, parte 1, de autoria de Carlos Eduardo Meirelles Matheus. Carlos se formou em Direito pela USP e posteriormente Filosofia pela PUC. Fez seu doutorado em Filosofia em 1974 sobre a Ética de Max Scheller. Foi professor do Departamento de Filosofia da PUC São Paulo desde 1964 nas disciplinas de Ética, Teoria do Conhecimento, Filosofia da História e História da Filosofia. Platão. A vida de Platão. Hoje falaremos sobre Platão, um filósofo que viveu há 25 séculos e cujas ideias continuam tão atuais quanto em seu tempo. Embora não tenha sido o primeiro filósofo, foi o primeiro a ter obras conservadas até hoje. As obras que escreveu foram copiadas e traduzidas para que as pudéssemos ler nos dias de hoje. Platão teve uma vida bem mais longa do que a maioria dos gregos de seu tempo. Nasceu em Atenas no ano 427 a.C. e morreu 80 anos depois. Era filho de uma família aristocrática. Vários de seus antepassados haviam participado do governo de Atenas. Seu nome não era Platão. Platão foi um apelido que ganhou por praticar esportes e ter ombros fortes e largos. Platós, em grego, quer dizer tamanho largo, ombros largos, homoplata, forte. De nascimento teve o nome de seu avô, Aristócles, um nome bastante parecido com o de seu pai, Ariston. Aristós, em grego, significa nobre, excelente. De Aristós vem a palavra aristocracia, que quer dizer um governo de pessoas nobres, excelentes ou de melhor qualidade. Platão, o jovem esportista, de ombros largos, como ficou sendo chamado por seus colegas de idade, sonhou fazer carreira política. Desde cedo procurou adquirir conhecimentos sobre a ciência, a retórica e a arte de governar, como faziam os jovens de seu tempo que pretendessem chegar ao poder. Também, como faziam os jovens, procurou um mestre para orientá-lo. Havia, em Atenas, muitos homens sábios que transmitiam seus conhecimentos, caminhando pelas ruas, sentados às portas da cidade, ou então, na Ágora, que era a praça central da cidade. Alguns destes mestres eram conhecidos como sofistas, isto é, homens sábios. Zofia, ou Sofia, em grego, é sinônimo de sabedoria. Um destes mestres foi Sócrates, um indivíduo simples e até mesmo um tanto rude, porque andava descalço, era pobre e tinha poucas ambições materiais. Dizia que os sofistas se consideravam sábios, mas não passavam de comerciantes do saber. Contestava os sofistas dizendo que ser sábio não é ter grande quantidade de conhecimentos e sim ser capaz de descobri-los dentro de si mesmo. Sócrates dizia não ser sábio, como faziam os sofistas, mas sentia atração pelo saber. Daí nasceu a palavra que passou a usar para se diferenciar dos sofistas. Não sendo sábio, dizia-se um filósofo, alguém que sente atração ou amor ao saber. Dizia ter lido na fachada de um templo uma frase simples, mas de grande profundidade. Conhece-te a ti mesmo. E fez dessa frase a base de seu pensamento. Platão era ainda um jovem discípulo de Sócrates, quando este foi acusado por alguns sofistas, que haviam se tornado seus adversários, de corromper a juventude e desrespeitar a religião da cidade. Naquele tempo, Atenas vivia dentro de um regime bem mais democrático do que as democracias atuais. O cidadão se reuniu na praça pública para votar as leis e para julgar quem as desrespeitassem. Sócrates foi levado a julgamento em praça pública. Tentou defender-se, mas, por pequena maioria, acabou sendo condenado à morte. O jovem Platão assistiu, chocado, àquele julgamento. Notou como era fácil enganar a multidão e como a demagogia pode abrir caminho para a corrupção política. Sua decepção com a política, diante da condenação de seu mestre, o levou a mudar seu projeto de vida. Depois da morte de Sócrates, saiu de Atenas. Foi viajar. Esteve no Egito, na Ásia Menor, onde fica hoje a Turquia, e também na Sicília, que fica no sul da Itália. Conheceu muitos outros sábios e muitas escolas de cientistas e de pensadores nestas viagens. Quando voltou a Atenas, anos depois, definiu finalmente seu projeto de vida. Em vez de carreira política, decidiu fazer da filosofia que aprendera com Sócrates, o ponto de partida para renovar os costumes políticos de Atenas. Chegou à conclusão de que a filosofia poderia orientar os jovens de um modo diferente de como faziam os sofistas e outros sábios de seu tempo. Platão assumiu, assim, a mesma contestação de Sócrates aos sofistas, não só por terem levado Sócrates à morte, como também por considerá-los presunçosos como se fossem donos da verdade. Platão os retrata em seus textos como indivíduos que ensinavam só para ganhar dinheiro e não para tornar melhores os jovens. Para concretizar este seu novo projeto, Platão fundou sua própria escola. Em vez de ter discípulos que o seguissem pelas ruas, como faziam outros mestres, abriu a primeira escola com endereço fixo. Em um lugar que tinha o nome de um amigo chamado Academos, fundou esta escola e passou a reunir seus discípulos neste local, que logo ficou sendo conhecido como Academia. Este é o nome que perdura até hoje para designar o espaço onde os mestres e os discípulos se encontram. Durante algum tempo, Platão chegou a aceitar o convite de um de seus discípulos que se tornara governante da cidade de Siracusa. Este convite o levou a viajar até o sul da Itália. Fez mais de uma viagem a Sicília com a expectativa de participar na prática da construção de uma sociedade justa. Não foi uma boa experiência. Ao contrário, foi um completo malogro. Ambições e conflitos pessoais fizeram Platão desistir desse projeto, como ele mesmo relata na sétima de um conjunto de cartas que deixou, nas quais descreve fatos da sua vida pessoal. Voltando finalmente a Atenas, passou então a dedicar-se apenas a sua academia e a escrever suas obras. No fim de sua vida, Platão estava cercado de um grande grupo de discípulos. Sua academia se tornara um importante centro de estudos que atraía jovens de todas as partes do mundo grego. Seus discípulos e continuadores conservaram suas obras por muitas gerações e mantiveram viva, não apenas a academia fundada por Platão em Atenas, mas também criaram outras academias que sobreviveram por muitos séculos na Itália, no Egito e em várias partes do mundo antigo. Até o final da Idade Média, ainda havia academias platônicas relendo e conservando os textos de seu mestre. A obra de Platão. Platão deixou uma obra muito extensa. São mais de 30 longos textos, além de alguns dos quais não se tem certeza de terem sido escritos por ele. Na maioria, são diálogos. Este foi o seu estilo. São semelhantes aos diálogos das peças teatrais. Platão aprendeu esta arte do diálogo, tanto com Sócrates, como também com os autores das tragédias gregas, como Hésquilo e Sófocles, cujas obras são também conhecidas até hoje. Platão, além de filósofo, também foi um grande artista. Mesmo sendo o autor, raramente é ele quem nos fala em seus textos. Redigia diálogos dos quais quase sempre está ausente, colocando o que pensa no que diz em seus personagens. Estes são quase sempre personagens reais. São pessoas que existiram. O principal personagem é Sócrates, seu mestre. Quando escreveu sua obra, Sócrates já não estava mais entre os vivos. Revivendo os diálogos que assistiu, Platão eternizou Sócrates. Em geral, os diálogos de Platão têm o nome dos personagens que participam como interlocutores. É o caso de Fedro, de Menon, de Teeteto, de Filebo. Alguns destes interlocutores são discípulos de Sócrates, como Criton. Outros são parentes de Platão, como Glauco e Adimanto, que eram seus irmãos. Critias era seu tio. E há também diálogos que têm o nome dos adversários de Sócrates. Ípias, Górgias e Protágoras eram sofistas. Alguns diálogos, porém, têm o nome do tema tratado no texto. A justiça, também conhecido como república, as leis, o político ou o sofista. Há, por fim, os textos em que Platão relata fatos. Do julgamento de Sócrates, Platão extraiu um texto que teria sido o discurso que o próprio Sócrates teria feito em sua defesa. De um banquete, no qual foram proferidos vários discursos, Platão elaborou um texto que reproduz esses discursos. É uma obra que tem este mesmo nome, o banquete. Os diálogos expressam o método de pensar que Platão pretendeu transmitir a seus discípulos. Trata-se de um método oposto à retórica arrogante e vazia dos sofistas. Para Platão, a filosofia não deve ser um monólogo, no qual um sábio impõe a um grupo de ignorantes a sua verdade, e sim um diálogo, no qual duas ou mais pessoas sentem falta de algum conhecimento e se dispõem a buscá-lo. Platão concebeu, assim, um método para pensar, que tem seu ponto de partida nas conversas informais da vida diária. Para ele, a filosofia nasce quando as pessoas começam a conversar. É da conversa entre pessoas sinceramente dispostas a buscarem algum conhecimento que nascem as ideias. Para ele, o pensamento não vem de quem já possui a verdade, e sim de quem está disposto a procurá-la. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!